Hey guys! Let's talk! Tietchan Keila Nascimento aqui com você E hoje nós vamos falar sobre countables and uncountables nouns Que são os substantivos contáveis e não contáveis, né? Countable and uncountable nouns Muito bem! Do que se trata isso? Bom, não precisa a gente falar, dá uma pausa no vídeo, se inscreva no canal, dá o seu like Aperta o balangodango lá pra você receber as notificações sempre que eu postar algo novo, ok? Bom, vamos lá! Countable nouns significa substantivos contáveis O que é isso, substantivo contável? Aquilo que eu consigo contar, aquilo que eu consigo contar usando os números Eles são quantificados e eles sempre vão ter o uso de plural também Pois bem, porém, nem sempre aquilo que eu considero contável em língua portuguesa, em inglês, também vai ser contável E isso é o trigger de dúvida entre os alunos brasileiros aprendizes de língua inglesa Mas, pois bem, a partir das dicas que eu vou dar aqui pra vocês hoje vai ficar mais simples E a partir do uso e aprendizagem e observação de uso de língua Você vai ver como é fácil e vai se tornar automático pra você com o tempo, beleza? Bom, além dos substantivos contáveis, a gente também tem os uncountable nouns Que são substantivos incontáveis Se são incontáveis, obviamente, são aqueles que eu não consigo contar Mas eu contar no sentido de eu não quantifico com números Como eu não quantifico com números, então eles vão se testar sempre nos singulares Não vai ter como colocá-los no plural Como assim? Vamos pensar Dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros Então quer dizer que a palavra dinheiro, ela é uma palavra incontável Então o que eu quantifico nessa palavra? As moedas, né? Eu quantifico o real, o dólar, o pound, o que for Então eu quantifico a moeda, não necessariamente a palavra dinheiro Assim como dinheiro, a gente tem vários outros exemplos do que seria um substantivo incontáveis Vou falar algumas categorias, como são várias, eu até anotei aqui pra poder não deixar nenhuma escapar E vou dar exemplos com elas pra poder facilitar pra você, ok? Uncountables, nós temos lá as massas, como bread, como bolo, né? Nós temos aí os pós, os grãos, líquidos Nós temos feelings, que são sentimentos A palavra dinheiro, como eu já disse Elementos naturais como terra, ar, água Conjunto de coisas como móveis, como informações, notícias Homework, né? Que é trabalho de casa, que é o dever de casa Conselhos como beauty, beleza Knowledge e substâncias como iron, metal, que é ferro, metal e acervo de arte Tá? Essas palavrinhas que eu não quantifico com número Como que eu faço para expressar a quantidade daquilo que eu tô usando? Pra isso, eu vou usar outros recursos linguísticos, né? E esses recursos linguísticos são aquelas unidades de medida que ajudam a gente a definir isso Como gramas, no caso de líquido, né? Eu posso falar litros, miligramas, né? Eu posso falar, por exemplo, pedaços, fatias, né? Eu posso codificar usando recipiente, com uma xícara, com uma garrafa Ou outras coisas do tipo, uma colher, né? Muito daquilo que a gente usa em receita, por exemplo É quantificado por um outro recurso, né? Do que necessariamente falar números Por exemplo, eu vou falar de uma receita, os ovos eu vou contar Ótimo, um ovo, dois ovos, três ovos, blá Mas aí eu vou falar do trigo, eu não quantifico o trigo Um trigo, dois trigos, três trigos, né? Eu preciso colocar ou a quantidade em gramas, miligramas Eu preciso colocar a quantidade em escolheres, em uma xícara, enfim Então, os incontáveis, eu sempre preciso de algo para quantificá-lo Além dos números E essa quantificação é feita através das unidades de medidas Então, por exemplo, eu vou falar Eu vou beber café, né? Eu falo I'm gonna drink a capa café Uma xícara de café Aí eu preciso comprar água Essa água você está falando de quê? De um calão? De um litro? De um copo? Ah, uma garrafa d'água Bottle of water Então, eu vou usar outros recursos linguísticos Como slides, que é fatia Pieces, que é pedaços Bottle Garrafa Jar A glass of Um copo de A cup of Uma xícara de A spoon, né? Que no caso é uma colher A plate of Um prato de E assim por diante Eu sempre vou usar uma unidade de medida Para me ajudar a quantificar isso daí Nossa, como assim? A gente não quantifica, por exemplo, amor Eu falo que eu tive Na minha vida eu tive vários amores A gente vê essa expressão aí na língua portuguesa Em inglês não faria sentido Eu não falo tem um amor, dois amores, três amores, quatro amores Em inglês não faz sentido Este love Aí você está contando as pessoas que você amou Não necessariamente a quantidade de amor Que você tem por elas Porque sentimento a gente não quantifica Tá? Tem algumas situações também Nem como dinheiro normalmente tem dúvida Sentimento normalmente tem dúvida O que mais normalmente perguntam Ah, tem interessante Em português a gente fala sobre o pão francês, né? Ah, mas eu quantifico quantos pães tem Bom, em inglês a gente não quantifica a palavra bread A gente pode falar de tipos diferentes de bread Tipos diferentes de pão Mas não necessariamente a palavra pão vai se tornar pães Ah, eu conto a palavra fruit Eu conto frutas Bom, mas a palavra fruit em inglês como é uma categoria, né? Bem como móveis, furniture, news, notícias Que é uma categoria, essas coisas assim A gente não quantifica A gente precisa de uma outra unidade medida Para poder entender, né? Para poder falar, para poder expressar Bom, Keila, mas se é tanta coisa para tampor Massa, grão, líquido Feelings, que são sentimentos A palavra dinheiro, elementos naturais Conjuntos, conceitos, substâncias Nossa, mas que monte de coisa À medida que você vai usando mais o seu inglês Isso vai ficando mais simples Tá? Vai ficando mais automático Você vai vendo mais em textos Vai vendo mais em músicas Vai vendo mais em filmes Vai vendo mais nos diálogos É só você observar Aquilo que está sendo expressado Normalmente em singular Usando uma unidade de medida Para poder expressar Muito provável que essa palavra Também vai ser incontável Ok? Assim para vocês Dá o seu like aí Comenta aí embaixo Qual é a dificuldade que você encontra Sempre quando você vai definir O que é contável E o que é incontável em inglês Ok? Até mais Até mais no próximo vídeo Tchau Bye